Música Academista considera o desenvolvimento e a nação na aula de um dia, também falha a execução do orçamento e a cada ministério. Mas que a tutama-ona, a metade, tem a rigorão de resenhar, a execução do orçamento será o que atinge por cento do nulo. O seu orçamento geral-estado tem a rigorão de resenhar, deve aprovado por o parlamento nacional na promulgada por o presidente república. Ligado ao questão, dekando Fakulta de Economia e Universidade Dili, Alfredo dos Santos Satellitzen, causa no falha a esse jackução, também que passam a fazer o que o ministério se dá para ela ou se irá a papel hôde aqui. O Z vai virar a aprovação do Parlamento Nacional, tudo que está aqui tem a orçamento de lojas, cada ministério ali é o outro, aloca para cada ministério, claro, o outro. Mas também a aplicação e a implementação de cada ministério é o problema. E o trimestre primeiro, nós não temos que ter problemas internamente, porque o governo interior resolve, se resolve, se resolve, nós não temos que ter problemas rápidos, nós temos que entender, mas o trimestre segundo, o aloço, a aceleração, e até 70% para o resto, depois, o aloço, e também o remata. Nós temos que ter um número de 1% que não faz. Nós temos que ter mudança, nós temos que ter mudança durante o ano 2024, nós temos que ter mudança, nós temos que ter mudança. Academista, o governo, e o ministério da Sira, que executa o orçamento, o interesse do povo, não é? Vai ingira, não é remata, o povo da Sira, mas, o velho senti, não goza o processo de desenvolvimento, e o país, não é? Nós temos que ter mudança, as leiras para a executação, nós temos que ter mudança, mas, nós temos que ter mudança, o resultado físico, o resultado, que é a alocação, para tudo, que é a alocação, e a executação, foi o resultado, que é o povo da vida, e o povo da Sira, que é o povo da vida, e o povo da Sira, que é a alocação, e a alocação, do orçamento, que é a alocação, que é a alocação, e o povo da Sira, nunca mais, está o 90%. Há um problema que o Ministério se enfrenta, há um problema interno, mas vemos o problema que se luta, o capacidade de executação, a qualidade de recursos que a gente prepara para cada ministro, a conhecimento que a gente tem, então, pode ser fadigado para a atuação, para a executação. Antes de sermos, o Parlamento Nacional de Jússia Reunião Plenária aprova proposta lei número 1.5. Primeira, Orçamento Geral de Estado de Jússia Reunião, o montante bilhão Ida.1.5, e a final global o voto a favor Jússia Reunião, contra Jússia Reunião, no abstenção zero. Enquanto o Presidente da República promulga o Jússia Reunião, o Rússia Reunião, a final dezembro, a feita o Parlamento, a aprovação e a final global. O que é o portal transparência do governo Timor-Leste da UNE, que executa por cento do Rússia Reunião Plenário, o ponto 5, o total Orçamento Geral de Estado de Jússia Reunião do Rússia Reunião. Rússia Nomeral, Ander, Itus Jimenez, ZMN.